Você não leu errado no título. A atualização 1.6 de Trader Valley está chegando e não é brincadeira, eu não estou brincando com você. O criador do jogo, Concerned Ape, deve ser assim que fala o nome dele, ele postou no seu Twitter que está planejando, já está em processo da atualização 1.6. Porém, será a última atualização. É o que deu a entender sobre coisas que ele já vem nos dizendo e sobre esse último post. Que será basicamente encerrando essa linha do jogo, vai ser o que vai ser, vai ficar o que vai ficar e seja o que Deus quiser. Essa atualização veio mais para a correção de bugs e vai vir para ajudar os modificadores, as pessoas que criam mods para o jogo. Ou seja, o jogo não vai acabar em si, gente, porque se isso vai ajudar os modders, sei lá como fala, os modificadores a criarem mods mais fáceis, mods melhores, Então quer dizer que o jogo não acabou, o pessoal dos modos vai conseguir trazer, vai sempre inovar o jogo. Como eles sempre fazem com Expanded, Ritside, Village, Yesh, Scarpe, enfim, a outra expansão aí. Enfim, então quer dizer que vai vir mais para melhorar o desenvolvimento para os criadores e para encerrar essa linha. Para quem não sabe, o criador do jogo de Star of the Valley, ele cria o Hunted Chocolate. Enfim, eu realmente não sei produzir certo o nome, vai ficar assim mesmo. E ele vem produzindo esse jogo, o Star of the Valley demorou um pouco para se lançar, e foi alguns anos de produção. O que eu acredito que o Hunted Chocolate também vai ser assim. Então, ele está focado nesse jogo, mas ele deu uma pausa para poder encerrar o Star of the Valley. Eu acredito realmente que não vai ter mais nenhuma atualização após a 1.6, esse é realmente o fim do jogo, né? Entenderam o que eu quis dizer? A gente tem até alguns spoilers do que poderá vir nessa atualização. Por exemplo, a mudança da nossa casa. Então, a gente vai poder modificar a casa de lugar, como a gente faz com a estufa, cabanas, galinheiros, celeiros, enfim. Então, essa será uma possível modificação que pode acontecer. Bom, e uma das coisas também que está confirmada é que não terá multiplayer para mobile. Então, se você é do mobile, pode sentar e chorar comigo. Mas, com certeza, gente, vai ter mods para isso, tá? Se já não tem, eu não vou falar com certeza, porque eu ainda nem pesquisei muito sobre. Mas, vai ter mods futuramente, eu tenho certeza que vão fazer isso. Mas, não, pelo jogo base, não terá multiplayer, não terá o co-op para você jogar Star of the Valley com seus amigos, ok? Coisas que poderiam acontecer com essa atualização e que acho que todos nós agradeceríamos. Gente, olha, eu assim, gostaria mesmo. Alguns festivais novos e que mudassem os festivais. Mudassem um pouco os diálogos dos festivais, que era algo que o X-Planet muda alguns. Mas, sabe, mudar sempre os diálogos, eu acho que o diálogo seria algo bem bacana de ser alterado. Mas, acho que assim, enfim, eu acho que o criador vai saber o que fazer para a gente. Realmente, demorou tanto para vir a atualização mobile e a gente esperando o co-op. E não vai vir de jeito nenhum, não vai vir mesmo, ele já confirmou isso para a gente. Mas, é isso, eu pretendo fazer... Eu não sei ainda se vai ser uma live no dia, tá bom? Ou será um vídeo, tá bom? Eu não sei realmente, eu vou ver como que vai estar a rotina no dia, enfim, certinho. Tudo certinho, data de lançamento, horário de lançamento. Para ver se vai ser possível uma live. Não há uma data certa de lançamento ainda, mas... Quando eu tiver uma nota de lançamento, eu publico na comunidade com vocês ou até falem no meio de algum vídeo. Mas, e aí? Você está ansioso por esse update? Você está triste por ser um dos últimos updates? Me conta aqui nos comentários. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. E fui.